Teve um diferencial muito grande, foi a gente nunca fugiu da parte chata do negócio, tá ligado? Isso é muito importante. A gente tem potencial para gerar arte interessante, coisa criativa, coisa bonita, coisa inspiradora. Mas presta atenção, não raro, pessoas que vêm dos lugares de onde a gente vem, alguém delega a parte administrativa para alguém que não tem uma origem parecida com a nossa. Isso é perigosíssimo. Não acho que seja um crime, acho que se você tem um sistema de parceria, você tem um amigo, você tem um irmão que acredita no seu trampo e ele está ali 10-10 com você, é a parada mais bacana que você pode ter. Mas por que é muito importante que as pessoas que administram o nosso corre, tenham uma origem semelhante a nossa? Eles vão ter as mesmas prioridades que a gente. A gente não começou a parar da pressão de ganhar dinheiro. A gente começou aquilo que a gente queria fazer com cada moleque, parecido com nós, com a pele escura, o cabelo crespo dentro de um barraco, acreditar que ele era super homem. A gente não podia em nenhum momento dessa trajetória, abandonar esse sonho inicial que a gente carrega até hoje para seguir qualquer conceito mercadológico. Tá ligado?